Olá, olá amigos e amigas do canal Mike Drones, tudo bem com vocês? Espero que sim, noite gorostosa aqui na nossa cidade, é agradável pessoal Já choveu aqui na nossa cidade já um pouquinho Agora o pessoal aí deu aquela escondidinha, mas a chuva parou E o pessoal já retornou aqui para as atividades aqui, né? Praça aqui, Frederico Platzer, que pensada que está se divertindo nos brinquedos aqui à noite, né? Está cansando um pouquinho, depois de curtir uma praia aqui na cidade Já passei na feirinha de artesanato aqui no centro da cidade de Mungaguá Agora elas estão aí tirando um lazer aqui nos brinquedos, né? Tem bastante brinquedos aqui, pra elas brincarem aqui e se descontraírem um pouco, né? Assim já unem também os pais, que ajudam aqui na brincadeira E já fazem novas amizades também, né? Olha que legal, com tudo brincando aqui nos brinquedos aqui da Praça Frederico Platzer Noitinha agradável aqui pessoal, muito gostosa, mas está bastante calor Então, você que está descendo aqui para a cidade de Mungaguá, já venha preparado, hein? Traga seu ventilador, para você não passar calor aqui na nossa cidade Fazer bastante calor, está fazendo bastante calor aqui na nossa cidade Por mais que fique o tempo nublado, né? Mas está bastante abafado Hoje foi um dia muito gostoso aqui, né? A comprevisão de chuva forte aí, graças a Deus Não ocorreu essa chuva forte e não atrapalhou a praia, né? Do pessoal que veio curtir, né? No final do ano aqui na nossa cidade Então, deu para eles curtirem bastante a praia hoje E amanhã o dia também vai ser agradável A máxima aí da temperatura pode chegar aí a 31 graus Então, vai esquentar bastante amanhã aqui na nossa cidade Então, vai dar para curtir bastante Uma noite maravilhosa, hein pessoal? Isso aqui é o centro da cidade de Mungaguá Bastante gostoso essa noite Você que vai vir para brincar aqui com o seu filho Com o seu neto aqui na pracinha Traga o repelente Passem na perna Porque os borrachudos aqui adoram Adoram o sangue fresco Então, já venha passado o repelente na perna, hein? Os borrachudos aqui são terríveis Tá bom, pessoal? Fechando para vocês aí uma ótima noite Para vocês aí de terça-feira Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Mike Drones É bastante conteúdo aqui da nossa cidade de Mungaguá Se você já é inscrito Deixe aquele joinha E deixe seu comentário aí também Tá bom? Assim você ajuda o seu amigo Mike Drones Fique com Deus Uma ótima terça-feira para vocês Abençoada Aqui na nossa cidade de Mungaguá E espero vocês amanhã Tá bom? Fique com Deus E até a próxima Porque eu fui Tchau 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 Tchau